eu vou falar sobre esses quadros aqui, mas não que os outros sejam importantes mas eu quero gostaria que nós saímos daqui nesta manhã entendendo o quanto sobre os ricos o quanto a nossa igreja é maravilhosa para você para mim para nós na escola samatina eu suspeito em falar quando eu fui para a igreja com a minha esposa, as primeiras vezes depois que eu comecei a estudar eu chegava na igreja e eu era tão bem recebido da escola samatina que eu ficava com vergonha era abraçado agora é bem recebido então eu não entendo porque alguns de nós deixamos de participar da escola samatina porque a lição da escola samatina é um ouro achado eu tenho um caso eu tenho um caso com uma pessoa que falou assim eu vou estudar lição um dia só não é para isso não é para estudar um dia só é para estudar todos os dias o tema específico é para você entrar em comunhão com Deus receber o pão espiritual da mesma forma que você alimenta para permanecer em pé a palavra de Deus também na lição da sua espatina é importante demais para nós e nós às vezes não damos valor esse momento que nós temos aqui das nove às dez horas das dez das dez às onze que é na Brasília Nove é um ouro achado porque você pode participar e se você estudar todos os dias você participa com alegria com exposição porque está falando daquilo que você viveu durante a semana a escola samatina é importante demais para a sua salvação e para mim também precisamos valorizar mais esses momentos porque nós não sabemos nem se vai viver daqui a um pouquinho e nós não podemos perder o céu por nada nesse momento o evangelho é eterno porque nós estamos buscando uma eternidade com Deus e é urgente isso aí não pode ficar para amanhã tem que ser hoje e nós somos um canal de luz a escola sabatina te espera todos os dias aqui dez horas desculpa mas por que que você não veio por que que eu não veio a escola sabatina tem as lições para você estudar não te cobra você não tem que tirar nota alta como se fosse uma uma escola tudo assim e tal eu estudo lá que vai ter uma prova amanhã e tudo se você está fazendo inglês estou passando a perda desse jeito tinha uma provinha lá mas não é a escola sabatina não é assim não tem avaliação mas também se você não participa se você não estuda a lição das suas sabatinas com a alegria em casa e vem participar aqui nas suas sabatinas você está deixando de santificar a sua vida você está protelando a sua santificação protelando a sua consagração protelando a sua assim você está dando dando brecha para que o inimigo possa talvez atrapalhar a sua caminhada cristã nós vivemos num mundo que as coisas brindam fortes demais para nós e a gente tem que estar cuidando da nossa parte espiritual e as suas sabatinas são as sabatinas demais da conta na nossa vida no dia a dia diariamente falando não é uma coisa qualquer outra igreja não tem isso e louvado seja Deus que a nossa igreja tem as suas sabatinas para isso são momentos com achado a sua sabatina te espera que possamos ser alunos dedicados para sermos aprovados aprovados para o céu um outro assunto que eu gostaria de falar é a questão da música parabéns os meninos ali um deles está ali mas olha que conjunto que canta bonito não isso é um jovem isso é um jovem que estão louvando a quem a Deus está aqui o nosso professor de música aqui o Rogério Rogério o que a música pode fazer uma pessoa assim uma música não a música sim a música em si em geral tem poder na nossa vida sim eu quero falar eu cuido de um paciente que está tendo uma doença neurológica progressiva ele não fala mais mas quando ele ele continua a música ele continua a música a música é incrível e recentemente eu vi também uma entrevista de um músico que estava no Maldonato desculpa mas e ele então bateu um ritmo que é o ritmo do pânico para um aldeão que era um estudante bateria e o aldeão não faça isso porque quando você bate esse ritmo que envolve o demônio do sexo e as mulheres todas a vida vão ouvir a cena do dia irmão muito obrigado muito excelente que você falou aqui queridos não brinquem com a música porque o nosso inimigo no céu ele era o que? músico e ele não dorme regente no céu então nós precisamos dar cuidado com a música qualquer tipo de música não devemos ouvir nós temos que tomar cuidado para a entrada das nossas almas isso é perigoso para nós espiritualmente falando eu não quero estar na presença de ninguém de jeito nenhum apesar de que eu tive um tio que volta e meia de madrugado quando mora em Uberlândia tudo eu tinha que correr lá para poder com o dia que eu estava endemoniado eu cheguei lá com a Bíblia acalmado é sério a música tem o poder de persuadir cada um de nós e a nossa igreja tem os melhores cantores as melhores músicas louvados a Deus por isso amém? vamos aproveitar ouvir música de qualidade para que nós possamos estar antenados com o céu ligados com o céu constantemente a música tem uma forma de nos persuadir fortíssima e nós precisamos entender que fomos criados para adorar para adorar quem? a Deus quando eu não era adventista eu gostava do Roupa Nova quem conhece o Roupa Nova? eu ai mas a minha esposa era para chorar o Roupa Nova é uma música assim meio que suave mas eu tinha uma caixa vocês entendem o negócio aqui ó eu tinha uma caixa não dá para vocês não tá? aquelas aquelas assim não de tocar de cassete cheia de é Chitão Vichoranó Frischi Ralf tudo quando eu batizei na igreja sabe o que eu fiz? eu vim fora agora eu fui me arredicar na época você tem 27 anos agora 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 eu eu ouço eu ouço eu ouço alguma aquela linda ainda ouço mas eu não ouço com equilíbrio mas o que eu mais ouço hoje é coisas que vão me edificar eu tenho que tomar cuidado com a música porque a música pode me tirar do céu mas a mesma música bem cantada que vem de origem cristã pode me aproximar de onde? de Deus e do céu vocês entendem o que eu estou falando e a nossa igreja tem esse departamento maravilhoso da música entenda que quando eles vêm aqui na frente aqui para cantar eles vêm aqui nos ajudar adorar o grande Deus Criador dos céus e da terra do mar e do Deus nós somos adoradores queridos nós temos que entender isso aí no nosso coração adoradores de quem? do Deus vivo a ele toda honra e toda glória e ovul um terceiro departamento que eu queria falar que estão aí também é esse aqui eu fiquei tão feliz o dia que o pastor chamou o diretor o que é que chama? Júlio 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 que bom você está aqui eu fiquei tão feliz que ele chamou o Júlio ali na frente na igreja disse tudo assim e tal e a alegria dele parabéns eu juro parabéns eu fui diretor de clube o Paulo eu tinha nove anos de idade vocês imaginam e fui diretor de clube dos nove anos de idade dele até mais ou menos vinte e um anos de idade dele quase que sem parar assim me interrompo eu e minha esposa vai nascer um pouquinho nós acampamos tanto que eu já não quero acampar mais não sim acampamos muito pois é eu fiquei feliz também de ver os pais daqui nos pôr quem que é os pais do pôr daqui? não tá bom com força isso olha pra mim olha pra mim parabéns Deus seja louvado vai pro clube preocupa com o seu filho e com os filhos que vão vir também que não é da igreja porque isso aí é de Deus tá preparando os nossos jogos o que o pai mas a mãe não pode fazer em casa o clube faz que é o que? aula de nós e amarras o que mais? acampamentos campuris nós somos um campuri nós somos um campuri por isso que eu vim hoje nessa assim, tá? hoje não é programação não é de desobrador não eu não sinto eu vim falar eu não te conheço eu vim falar nós somos um campuri lá em Vitórias Pessanto e nós levamos um ombro um ônibus de 46 lugares parece com o pastor também com a gente e o meu filho tinha 11 anos de idade tinha acabado de passar na igreja e o pastor falou a mim assim eu vim com a geleia Júlio Luzinho lá é uma semana mas nós vamos também na praia na praia na praia na praia na igreja na igreja tem um setor aqui na igreja na praia agora na praia na praia na época eu tinha que pagar um dólar um dólar um real dois reais assim por criança meu filho tinha 11 anos de idade eu peguei quando ele recebeu do ônibus com as meninas meu filho nunca tinha que ir na praia os meninos também a maioria nunca tinha que ir na praia que o nosso clube tinha mais crianças não de 20 anos do que os dentistas é emocionário o clube é emocionário aí eu falei assim pra diretoria você fica ali você fica no mar no mar fica ali lá 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 fiquei preocupado vai na conta você recebeu meu menino pulava assim meu filho isso não tem preço isso não tem preço a gente tem que vestir a camisa da igreja dos desprovadores apoiar com dinheiro com presença física com oração os pais tem que participar e estar junto estar junto ali tudo ajudar o Júlio a ser um ótimo diretor porque está preparando os nossos filhos para o céu amém e se o meu filho está na igreja hoje casou com a Adventista que era Daniel também porque nós dedicamos tempo para isso vale a pena o clube não educa seu filho mas o clube faz coisas que na sua casa não faz não faz primeiro socorro não aprende na sua casa nós amados essas coisas então eu só queria falar desse departamento de desprovadores é de Deus e é pra honra e glória de Deus e é pra salvação e é pra salvação dos nossos queridos pedi parabéns que bom que bom então nós precisamos ajudar ele escreveu uma coisa isso aqui nós precisamos ajudar no aprimoramento do caráter de nossos filhos nas decisões que eles vão tomar é verdade ou não é? eles estão cheios de atenção que estão na vida deles e o clube vai ser essencial para eles permanecer aos pés de Cristo falando de Jesus serão adultos no canal de luz para eles eu queria falar mas o meu tema está roubado ali eu queria saber os que nos conhecem mas vocês sabem essas cores aqui o azul aqui é companheiro amigo amigo companheiro pesquisador pioneiro excursionista e guia cada um desses aí vamos supor o cardão de amê a criança estuda dos dez dos dez amê ali ele estuda o ano inteirinho esse cardão é muita coisa que ele estuda isso fica dentro da mente dele cada ano é uma coisa então isso é maravilhoso você vai te ajudar os seus filhos a permanecer na luz de Cristo e um terceiro e último quarto eu sou apaixonado do pequeno grupo porque nós temos um pequeno grupo lá no Brasil na Goiânia que tem seis anos que nós criamos esse pequeno grupo eu a minha esposa do Xano meu cunhado é o Alexandre Xão na época a gente criou esse pequeno grupo lá chama Vídeos do Lar tem um ano que nós estamos aqui estava perguntando o que funciona graças a Deus o nosso pastor chegou lá com a casa do pastor Caio pastor Jans e a Ana Paula que é a esposa a Ana Paula ele mora de paixão e aí está nas mãos de Deus a gente teve que vir pra cá não é culpa da meu barco mas eu tenho que seguir minha vida minha família o seguimento a gente veio pra cá e o nosso grupo está o nosso colega no grupo está lá mas o meu vai ter que preocupar eu falei é sobre a sua liberança tem um ditado aí que fala assim que a gente é o que a gente conta desequilíbrio a gente é o que a gente conta meu Deus misericórdia né uma coisa é fato nós precisamos saúde lá no Brasil eu tenho que me enrolar um pouquinho pra vocês me perdoam lá no Brasil as filas dos hospitais são enormes eu não sei aqui por que que não é melhor por que que não é melhor a gente cuidar antes do que depois ter que remediar com remédio ou ter que partir do hospital a nossa igreja é organizada por isso que é ótimo a gente vai chamar a nossa igreja porque o que Ellen White nossa profeta escreveu sobre saúde é algo maravilhoso demais pra nós vivermos com saúde e as vezes nós estresamos desculpa a palavra azar porque as vezes estresamos mas nós nós conhecemos oito remédios quais são eles água é o sol também água ar puro luz solar exercício físico repouso alimentação saudável temperança ser temperante e confiança em Deus ele faz os oito remédios mas olha eu preciso fazer esses remédios são remédios naturais queridos que a igreja preparou pra você com muito carinho e pra mim também dormir cedo dormir cedo tomar mais tomar mais água fazer exercício físico tomar banho de sol confiar em Deus ser temperante ter uma alimentação saudável faltando mais nas verduras legumes frutas frutas como foi como foi como foi quem os amigos de Daniel comprovado é mito algumas coisas que as vezes nós comemos achando que está comendo pra saúde e a tua igreja a nossa igreja oferece pra você esse compêndio de de situações primeiro coríntios primeiro coríntios seis dezenove e vinte primeiro coríntios a passagem nós conhecemos mas vamos nós precisamos ver isso aqui e deixar que o Espírito Santo nos faça entender o que está dizendo essa palavra aqui acaso não sabeis que o vosso corpo é o que? o templo do Espírito Santo que está em vós o qual tem despartes de Deus que não sois de vós mesmos ouvinte porque fostes o que? comprado por um preço alto agora nós precisamos agir menos com a emoção mas mais com o que? com a razão porque como que o Espírito Santo vai cuidar do meu corpo se eu não estou cuidando do meu corpo mas ele ama de paixão graça misericórdia ele quer cuidar do nosso ser que nós que nós possamos escolher né a dedicar esse corpo como se puder contar em Romanos capítulo Romanos 2 verso 1 dedicar aos corpos que sempre visse vivo santo e agradável a Deus como o culto o que? rácio nós fizemos lá em Goiânia algumas feiras de saúde foram a benção eu confesso a vocês que chegando aqui eu andei saindo um pouquinho do ritmo que eu aprendi um pouquinho não, muito então eu preciso voltar eu preciso entender essa mensagem pra mim demais porque é importante demais os dois realmente da nossa vida eu queria terminar o sermão dessa manhã eu trouxe um livrinho aqui da casa comunhão com Deus eu separei eu separei algumas situações aqui eu queria ler pra vocês é do Espírito TSE depois de tudo isso que eu falei aqui tentei mostrar assim o que a igreja oferece pra você e pra mim através desses departamentos que eu citei aqui todos são importantes mais mas nós precisamos ser homens e mulheres de oração e na página de Deus eu escrevi aqui do livro Caminha a Cris no parque 98 diz assim procure cada oportunidade para ir aonde costumam fazer oração os que estão realmente buscando a comunhão com Deus serão vistos nas reuniões de oração fiéis ao seu dever atentos e ansiosos por colher todos os benefícios que possam conseguir aproveitarão todas as oportunidades de colocar-se onde possam receber raios de luz do céu uma outra citação que tem testemunhos para a igreja quando o Espírito de Deus atuar no coração purificando o tempo da alma de sua contaminação do mundanismo e busca de prazeres todos serão vistos nas reuniões geração fiéis ao seu dever e zelosos e ansiosos para colher todos os benefícios que possam obter educar a mente para gostar da reunião de oração às vezes não gostando também está em testemunho para a igreja prepare-se para a eternidade com o zero tal como ainda não manifestou eduque sua mente a amar a Bíblia amar as reuniões de ação a hora de acreditação e acima de tudo a hora em que a mente comunga com Deus volte a sua mente para as coisas eternas se quiser se quiser unir se concorre celestial nas mações de cima pode ser profundo demais da conta e muito pertinente o tempo que nós vivemos nós precisamos ser homens e mulheres de muita oração muita oração ou de poder para vencer o mal tem que ter poder dos altos céus não para o beleza mas de Deus eu gostaria de ler uma última passagem aqui que está em testemunho para a igreja da Bíblia 4 página 524 há necessidade de oração oração totalmente sincera fervorosa angustiante oração como que Davi fez quando exclamou como servo brama pelas correntes das águas assim suspira minha alma por ti ó Deus eis que tenho desejado os teus preceitos são 119 40 tenho desejado a tua salvação a minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor o meu coração e a minha carne clamo pelo Deus vivo a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo este é o espírito da ação perseverante espírito possuído pelo rei salmista acabou mas assim ó o que eu gostaria que você entendesse nesta manhã aqui ó ir pra casa fazemos parte de uma igreja muito organizada fazemos parte de uma igreja que tem um interesse fortíssimo de nos levar no céu fazemos parte de uma igreja que nasceu de uma inspiração de um povo inspirado não foi de uma de uma briga de uma outra igreja fazemos parte da igreja da verdade e nós precisamos ser luz precisamos entender o assunto da lição que é a missão que cabe a nós a missão de Deus nós somos canal de luz somos o perfume de Cristo meu desejo essa manhã é que você entenda que é um privilégio fazer parte dessa igreja e ame ela apoie ela e receba dela todo esse compêndio que ela tem pra oferecer pra você pra sua casa pros seus filhos e pros seus netos meu desejo muito obrigado pela luz Senhor Deus muito obrigado Senhor pela nossa igreja obrigado pela nossa organização de igreja pelos departamentos que a nossa igreja nos oferece pra salvar a nossa vida do céu queremos ser alunos dedicados à escola sabatina Senhor que Deus Santo Espírito toque no nosso coração pra estudarmos todos os dias o que é o presente do céu queremos contemplar músicas que nos elevam para o céu Senhor nos ajude a separar aquilo que é profano e usar aquilo que é sagrado pra bom de tua glória Senhor abençoe o nosso clube das gravadoras aqui que é o canal de salvação dos nossos filhos e dos filhos da nossa comunidade também abençoe o Júlio na direção desse clube Senhor todos os pais que participam podem participar com alegria prazer o pastor também o pastor Caio mas a Daniel seu filho presente e o Senhor possa guardar o nosso clube salvar nossas crianças pra ter o reino eterno Senhor e nós queremos também pedir ao Senhor misericórdia porque às vezes nós somos desobedientes e alimentamos mal nos ajude a contemplar os oito remédios de saúde que tem proposto pra cada um de nós nem a igreja tem isso nossa igreja tem obrigado possamos contemplar esses remédios naturais pra termos um corpo mais saudável e oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo santo e agradável ao Senhor abençoa cada família aqui da nossa igreja os nossos somos uma família dentista uma família de dentista mas abençoa cada criança cada jovem da idade que o Senhor possa cumprir a nossa família com o Teu Mante Sagrado Senhor nós iremos embora pra casa mas que o Senhor possa ir conosco com o Senhor e que o Espírito Santo Senhor faça uma prada permanente no nosso ser na nossa vida em nome de Jesus Cristo que vive reino para sempre o amor de Cristo nos constrange Amém